Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já esperando pelo programa da Tamires? Eu fico super feliz em saber que você está do outro lado aguardando o nosso trabalho. É gratificante para nós, mas agora que nós estamos na TV UP, a TV feita por você e que está crescendo muito e isso me deixa feliz. Quero mandar beijos e abraços para o pessoal de Guaíra que está acompanhando o nosso trabalho todos os dias e também Cianorte, isto mesmo. E claro, a nossa cidade de Umarama que é tudo de bom e muitos outros municípios. Dezenas de municípios que estão acompanhando o programa da Tamires. Parabéns à direção da TV UP, que estamos crescendo muito. É isso mesmo, gente. Vamos crescer. Pode ter certeza que vamos agradar muitas pessoas, milhares de pessoas. E hoje no programa nós teremos o profissional Dr. Paulo Igor Rauhen, ele que é oftalmologista da clínica Oftavita. Ele também trabalha no Oftavita. Ele e o Dr. Augusto são sócios do Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. E hoje no programa ele estará falando sobre retinose pigmentar, que é um assunto bem interessante e também sério. Então fique por aí, porque o assunto é bem bacana. Eu vou e volto já, em nome de Oftavita. Oi gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Bom gente, agora, voltando do comercial, vamos com perguntas para o Dr. Paulo Igor Rauhen, ele que é o sócio todo ao gosto, né? E que atende nessa clínica linda, maravilhosa que é o Oftavita, Hospital Oftalmológico. A pergunta que veio pra ti, mas antes, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo perfeito e contigo? Tudo certo. Como que está a clínica nova? Como é que estão os atendimentos? Tudo certo? Pois é, estamos aí. Já até noitinha aí, né? Mas a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Isso é bom, né? E é muito importante também as pessoas saberem que nós temos um especialista em doenças da retina e também catarata na cidade de Moarama, no Paraná. Muitas pessoas perguntam, mas aonde que esse médico atende? Porque gostam muito das explicações do médico, a desenvoltura do médico. Eles querem saber da onde que é esse médico. Daí a gente explica, né? Fica no Paraná, na cidade de Moarama, no município de Moarama. Então, precisou? É só entrar em contato, nos contatos que está aí no rodapé do vídeo com a clínica. Vamos lá com a primeira pergunta, então, para ti, doutor. Aqui tem perguntas repetitivas, então, vamos fazer uma que você já responde, mas outras. Perfeito. Doutor Paulo, eu tenho 59 anos, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Aliás, nós estamos no Brasil e estamos fora dele também. Estamos em outros países. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Retinose pigmentar. Eu descobri a doença, doutor Paulo, depois dos meus 30 anos. Antes disso, convivia com a miopia de mais ou menos 18 graus. O que tem de novo no mercado? O que fazer, né? Tudo bem, de novo. Bom, agradeço os comentários aí sobre o nosso hospital oftalmológico, né? Só vou, já que você entrou no assunto. Realmente, a oftalmologia, a retina, tudo isso exige, além de conhecimento científico, muita tecnologia. Verdade. E hoje, em Morana, nós temos tudo isso. Graças a Deus. Nós recebemos muitos pacientes que passaram até com outros colegas na cidade e que são encaminhados para outras cidades para realizar tratamento de retina, né? Então, tudo que é feito no mundo, a gente faz aqui em Morana, tá? E com um nível científico, um nível técnico muito alto, né? Não só a parte tecnológica está no topo, mas a nossa parte de mão, de cirurgia, a nossa parte científica está muito apurada. Então, não tem motivos, né? Para a população sair de Morana para realizar algum tipo de procedimento nessa área. Verdade. É, retinose pigmentar, uma doença de herança genética, né? Muito conhecida pela gente. Uma doença muito séria, uma doença que tira pacientes na idade produtiva, pacientes jovens, tira do mercado de trabalho. Pessoas jovens são cometidas. Jovens, ela é uma doença genética, né? O paciente já herda ela, só que ela não, nos primeiros anos de vida, ela não te incomoda. Ela é uma doença que vai aparecer a partir aí da, entre primeira e segunda década de vida. Começa com uma estranha sensação de cegueira, de embaçamento visual à noite, tá? E uma doença que acomete o campo de visão das pessoas, começa tirando a visão de fora para dentro, né? Então, nos estágios iniciais, é essa questão da visão periférica que fica ruim e pior à noite. Ela acomete, no início, os bastonetes, por isso essa característica de ter a perda de visão mais à noite. E, posteriormente, com o avançar da doença, a visão central, e aí já acomete mais os cones, que são células responsáveis pela nossa visão no claro, tá? Então, essa paciente, ela tem razão de estar muito aflita, né? É uma doença que nos preocupa muito. É uma doença que, através de estudos, né? Ao longo do tempo, se achou que tratar com isso era bom, com reposição de vitamina A, seria bom para retardar a doença, né? Mas como ela tem uma origem genética, nossa esperança de tratamento disso está na terapia gênica, na terapia com células-tronco, mas nada disso ainda é um cenário palpável, que a gente indique para os nossos pacientes. Isso ainda é estudo, tá? Grupos de estudo em diversas universidades, Brasil, exterior, mas ainda não há nada concreto. Infelizmente, tá? Essa doença, ela citou a característica da alta miopia, né? Então, pode fazer parte do quadro. Não é que a retinose crie a miopia, mas ela faz parte desse quadro. Assim como uma catarata, às vezes, bem precoce, o indivíduo já tem uma catarata e você vai ver, poxa, mas por que uma catarata tão precoce? E aí você avalia melhor e acha toda essa alteração na retina. E que, em fases iniciais, o médico que ele não é, aquele médico especialista em retina, pode passar desapercebido isso e não vê o problema, né? Entendi. Então, e às vezes, com um exame mais técnico, mais específico, né? Aí você consegue detectar esse problema. Mas, a gente fica muito triste, porém, ela tá com 30 e tantos anos, tem muito tempo de vida pelas frentes. Ela tá com 59, mas a miopia, ela teve na idade de 30 anos. Ah, às vezes, é. Então, assim, tem gente aí, cientistas, né? Tentando, e a gente sempre tá de olho nisso tudo, porém, nada de concreto na retinose pigmentar ainda. Doutor Paulo, sempre nós falamos, nós tomamos vitaminas para nos fortalecer, para que nós possamos ter qualidade de vida. Não tem nem uma vitamina que fortaleça nossos olhos também? E possa, né? Umas gotinhas, para deixar a gente melhor. Essa é uma pergunta muito frequente dentro do consultório, né? Quem não gostaria, né? Poxa, não tô enxergando bem, eu vou tomar um negocinho aqui para ficar melhor. Você sabe que isso foi, recentemente, né? Foram fechados vários laboratórios e aí com falsas promessas de vitaminas para doenças oculares, né? Doenças que, como eu disse, deixam para os cientistas, né? Para os médicos fazerem esse tipo de avaliação, de diagnóstico, de tratamento. Mas não, isso cai aí na mídia, ah, tome isso, tome aquilo, com interesses financeiros, né? A única doença, a única doença ocular que está relacionada com o uso de vitaminas, tá? É a degeneração macular relacionada à idade. Que determinadas vitaminas e antioxidantes são indicados porque retardam o avanço da doença. E nem é para você curar a doença, tá? É para você tentar retardar o avanço da doença. Então, isso não tem milagre, né? Algumas outras alterações oculares são causadas por deficiência de algumas vitaminas específicas. Daí sim, né? Mas agora, meu olho está fraco. Após os 40 anos, geralmente as pessoas precisam de um óculos para perto. Certo? É a presbiopia. E quanto mais idade, maior esse grauzinho para... E a gente encontra propagandas de pessoas dizendo que tem vitamina. E exercícios do olho para isso. A internet, às vezes, tem que tomar muito cuidado. Exato. Isso não existe. Mas, como essas situações específicas que eu te falei, a gente prescreve, sim. Então, para certas situações, tá? Maria, eu tenho tração vitreo retina macular. O tratamento é só cirúrgico, doutor Paulo? Perfeito. Essa é uma alteração, é uma doença ocular que ninguém quase ouviu falar, certo? A não ser que ele tenha. O nome dessa doença, certinho, se chama-se síndrome da tração vitreo macular. Então, é uma doença da interface entre o vítreo e a retina. A mácula é o centro da retina. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Não sei se consegue pegar aqui para a gente te mostrar. O vítreo é essa substância gelatinosa aqui. Sim. É um gel formado por proteínas, água, colágeno. E a retina é esse tecido laranja. Muito importante. Tem o trabalho de captar a luz e informar o nosso cérebro do que a gente está enxergando. Essa retina, essa separação entre o vítreo e a retina aqui no centro, é uma fonte de alterações visuais muito frequente. Alguns pacientes têm a doença, a alteração da visão por um problema aqui. E esse, existe um exame específico para você estudar a interface do vítreo com a mácula, com a retina. Que se chama tomografia de coerência óptica. A gente fala sempre a sigla OCT. O OCT tem por característica essa avaliação. Então, imagine, enquanto você não tinha OCT, que é uma ferramenta aí de uns 30 anos, mas você tinha muitos pacientes que você não sabia porque ele não estava enxergando. Você não tinha como avaliar isso. E a síndrome da tração vítreo macular, fonte da pergunta, eu tenho um exemplo aqui. Se dá aqui. Consegue ver? Aqui nós temos uma imagem de um OCT normal, onde você consegue ver essa linha aqui, em contato com a mácula. A mácula é essa área que faz a depressão aqui. Isso é completamente normal. Normal. Em algumas pessoas, o vítreo resolve puxar a retina, devido a uma adesão muito forte aqui na mácula. Olha só, isso é uma tração. O vítreo está puxando a retina. Olha a retina aqui, tracionada. Você tem que cortar aqui e aqui. Você tem que fazer uma vitrectomia, você tem que tirar esse gel forte. E com muito cuidado, trabalhar nessa adesão aqui. Então, é uma cirurgia frequente, a gente faz esse tipo de cirurgia. Então, a pergunta foi se é sempre cirúrgico. Existem quando você tem o grau 1, o grau leve da doença. E aí eu posso mostrar aqui. Nesse caso, você não precisa operar. Você pode esperar, você pode acompanhar esse paciente. Não é uma situação de emergência. Por que acompanhar? Porque existe a possibilidade do vítreo se soltar sozinho. Baseado em estudos, 60% dos pacientes com esse grau de tração aqui, eles podem melhorar espontaneamente. Então, se eu vejo um paciente com esse caso desse OCT aqui, eu falo para o paciente. Você pode fazer a cirurgia, mas nós temos 60% de chance de melhorar. Então, vamos acompanhar. Se houver a evolução, cirúrgico. Isso é cirúrgico, isso já faria cirurgia. Acontece muito isso, doutor? Acontece bastante. E é sempre uma... Podemos falar que é comum? Olha, é relativamente comum. Eu acabo vendo isso, claro, porque acabo... Porque você é cirurgião também. Tendo pacientes encaminhados, né? Sim. Mas não é difícil da gente encontrar pacientes com esse problema. Tá? E às vezes o paciente, ele não... Não sei se imagina. Ele não chega aqui dizendo que tem síndrome da tração vitreo macular. Muitas vezes ele vem dizendo, doutor, eu preciso trocar meu óculos. Eu estou enxergando mal do olho direito. É sério? E aí você vai examiná-lo. O óculos não resolve. Aí você olha, ele não tem catarata. Poxa, mas de onde que está vindo isso? Aí você olha a retina, você vê... Isso a gente vê algumas alterações que nos orientam. Mas aí você vai lá, ó. Preciso fazer o OCT. Aí você faz o OCT e vem a alteração. É como se pensasse a pupila. Exatamente. A retina. A retina. Pensa a retina e... O nome, ele é autoexplicativo, né? Porque ele já diz. Síndrome da tração do vítreo na mácula. Vítrio macular. Eu, sinceramente, admiro muito vocês, cirurgiões. Na área da oftalmologia, porque vocês, tanto o senhor como o doutor Augusto, vocês são cirurgiões de uma parte tão delicada. A cirurgia, como um todo, né? Na medicina, ela é algo, assim, apaixonante e a gente fica, né? Mas diz que ser cirurgião é a parte mais linda que a gente tem é o olho. É o olho, é. É um colorido muito lindo. É, o olho é, assim, exige muito do cirurgião, né? Porque são espaços muito pequenos, é tudo mini, né? São a retina mesmo. Essa área aqui da retina, você imagina, você acha que esse espaço aqui, ó, né? Isso aqui mede. A retina tem uma espessura de 200 micrômetros de espessura. Você pega um milímetro, da régua, um milímetro, você corta em 10 e você pega duas partezinhas ali, ali é a sua retina. Né? Então, a tecnologia tem que estar envolvida e a mão tem que estar firme também. E o olho do médico também. É, exatamente. Tem que estar chegando muito bem, né? Então, isso faz parte. Doutor, eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recado e pro pessoal de casa. Né? Doutor Paulo, ele atende aqui no Oftavita, eles são sócios, ele e o doutor Augusto Legnani Neto. Os dois são oftalmologistas, são cirurgiões também, tá? Tanto o doutor Paulo quanto o doutor Augusto. Dois especialistas. Hoje, uma clínica muito bem montada, uma clínica de ponta, para atender vocês de Umarama e toda a região. Né? Se você se sentir assim, eu gostei da entrevista do doutor Paulo, gostei da entrevista do doutor Augusto e gostaria de vir para a cidade de Umarama, né? Fazer uma consulta com eles e depois da consulta, fazer uma cirurgia, pode se sentir seguro. Porque aqui nós temos um hospital oftalmológico de ponta. Eu te garanto, porque eu já fiz. Tá? E o doutor Aldo Pesarini, né? Cardiologista, cirurgião cardíaco, que foi, que estreou o centro cirúrgico. O chico do oftalmológico. Foi muito bom. Um abraço aí, doutor, meu grande amigo, já de longa data. Isso é muito bom. Primeiro que estreou o centro cirúrgico foi um médico. Pense nisso, gente. É sério mesmo e é de ponta. Não precisa sair da cidade de Umarama para ir para grandes centros, né? Em busca de um especialista de retina, como nós temos aqui hoje. Porque eu falo que o Umarama hoje é o centro já de saúde. É um centro de saúde maravilhoso. Tem tudo o que você precisa. Combinado? Doutor, muito obrigada. Que é isso. Quem agradece, sou eu. Quem agradece é o Oftavita, pela presença de vocês. Até qualquer momento. Obrigado. Eu vou ficando por aqui com o doutor Paulo e o doutor Paulo Igor Rauin. Ele é especialista em doenças da retina e também catarato. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo Vamos com uma xícara de farinha de aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar demerara Uma xícara Três ovos ligeiramente batidos Meia xícara de óleo de girassol Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos uma noz moscada inteira Esfarelada grosseiramente Aqui nós temos o nosso fermento em pó Uma colher tipo sopa Aqui nós temos uma xícara de leite Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio Uma xícara de vinho e uma xícara de água Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte Então você tem que maneirar bem Duas colheres de amido de milho Duas colheres de açúcar Que vai no nosso recheio Junto com o amido, com o vinho A cobertura da nossa cuca Duas colheres de amido de milho Cem gramas de coco ralado Duas colheres de açúcar Que vai na cobertura também Uma colher de margarina Sem sal Vamos começar a fazer a nossa cuca Então com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos Meia xícara de óleo Vamos colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de aveia Uma xícara de açúcar Então aqui está A nossa nos moscada Vamos triturar esse aqui E daí já vamos colocando outros ingredientes Vai colocando o leite aos poucos E a farinha de trigo E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar para não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha, mora sozinha, cozinha para ela, faz tudo. É um abenço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui num farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. E é claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Hum, hum, bom demais. Essa é a nossa culinária do programa da Tamise no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir o nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamise, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entrem lá e inscrevam-se.